O Democratas administra 267 cidades em todo o país. Entre elas, Salvador, a primeira capital brasileira, onde o prefeito, ACM Neto, vem mostrando que com diálogo e muito trabalho é possível fazer muito. Bom, Salvador é uma cidade com quase 3 milhões de habitantes, uma cidade com muitas diferenças. Cada bairro tem a sua característica, tem a sua forma de ser. Eu tirei a prefeitura lá do centro da cidade e levei para os bairros. Nós desenvolvemos uma sistemática de consulta popular que talvez seja uma das mais amplas de todo o Brasil. A gente permitiu que o cidadão escolhesse as primeiras obras que eles gostariam que a prefeitura realizasse na sua comunidade. Mais de 70 mil pessoas participaram das consultas nos 163 bairros de Salvador. Na minha primeira campanha, em 2012, aqui no subúrbio de Salvador, que é uma das regiões mais pobres da nossa cidade, eu vim aqui na comunidade Guerreira Zeferina, conhecida como Cidade de Plástico. Ele viu a situação que a gente estava vivendo, né? Ele entrou, pisou nessa terra também, pisou na lama, viu o nosso sofrimento, viu o esgoto correndo aí a céu aberto. A gente normalmente tinha um barraco de madeira, um barraco de prático com esgoto na rua. Eu cheguei, vi de perto o problema e me comprometi em transformar a vida dessas pessoas. Hoje está essa construção sendo erguida aqui. Isso é uma glória, é uma vitória. Hoje eu estou visitando meu futuro apartamento de frente para o mar. Tenho condição agora de criar meus filhos em um local seguro, em um local firme. Aí a creche, né? O futuro dali que vai ser do nosso filho, né? Hoje bateu mais uma laje. É mais uma família que nós vamos ter. Essa obra aqui é um exemplo claro da prioridade de investimentos da Prefeitura de Salvador. Essa obra está sendo toda realizada com recursos do município. Nós aplicamos 76% do orçamento da Prefeitura de Salvador nas áreas mais pobres nos últimos quatro anos. O Brasil vive uma das crises políticas mais agudas de toda a sua história. E a crise não vai ser superada com antagonismos, com oposições, com brigas e nem com disputas. A crise só pode ser superada com união. Eu acho que o caminho é o caminho do diálogo, da proximidade, da abertura para ouvir o cidadão e transformar as ações de governo naquilo que é desejado, naquilo que é a esperança do nosso povo.